Depois de PVP com a Kitsune, me veio uma dúvida na cabeça. Qual será a mais apelona? A Kitsune ou a Leopard ainda está com esse posto de fruta mais apelona do Blocks Fruits. E é isso que vamos testar hoje. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou o FBR e nós batemos 562 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não segue o canal no Instagram, dá uma passada lá que é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam. No meu Instagram, pessoal, tem uns comentários muito engraçados na minha foto. Ah, e tem minha foto lá, né? Pra quem não viu ainda, eu acho difícil que eu tô falando isso todo o vídeo agora. No último vídeo, nós fomos PVP pela primeira vez com a Kitsune. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like e se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. E bom, galera, estamos aqui no jogo e eu tô com o Pleg aqui. E aí, Pleg, como é que você tá? E aí, mano? Voltei? Pô, você tá com o escudo do Leviathan? Eu tô com o escudo do Leviathan. Rapaz, aí você gosta de farmar, hein? Até hoje eu não peguei ele. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Ah, não... É muita paciência, né? Pra spawnar o Leviathan. Eu spawlei uma vez só e tá bom. Tá bom, depois eu vou atrás disso. Vou focar na Kitsune aqui mesmo, que tá mais fácil. Dá pra fazer sozinho, não tem que juntar 35 pessoas no servidor. Não fica quebrando barco toda hora. Mas de boa. Então, você sabe o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu acho que eu sei. Você sabe, né? Eu te falei. Mas bom, hoje, galera, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos ver, vamos tirar a prova aqui. Qual fruta tá mais apelona? Se é a Kitsune ou a Leopard. A gente vai fazer por turnos assim. Bom, eu vou ir com a Kitsune, porque sim. Mas depois a gente pode até que trocar. Você tem a Kitsune também? Eu tenho, permanente. Então, depois a gente pode trocar, então. Aí, vamos fazer assim, então. Vamos a primeira, sem transformação. Que aí você de Leopard sem transformação e eu sem transformação. Você pode usar a fruta, pode usar estilo de luta. Tudo, tudo. Pode usar tudo, sem transformação. Depois a gente vai no segundo round como transformação. E o terceiro a gente vai com transformação também. Só pra tirar a limpo mesmo. Depois a gente inverte. Aí eu vou de Leopard sem transformação, valendo tudo. E a gente vai dois como transformação. Fechou? Fechou. E é hoje, galera. A gente vai tirar aí a prova se a Kitsune realmente tá valendo 4 mil Robux permanente, né? Porque tá caro. Caramba, tá caro, hein? O que você achou desse preço aí? Achei salgado. É, tá salgado. Porque eu chutei assim, quando eu vi que ia lançar, eu chutei pelo preço assim. A Dragon, se a gente for lá da Gift, é 2.600. A Leopard é 3 mil. Eu pensei, a Kitsune vai vir uns 3.500, 3.400. Pra seguir a ordem. Eles aumentaram 1 mil Robux. Eles falaram. Essa fruta aqui vai dar bounty grátis, então ela tem que ser cara. E é isso? Ela na loja tá 8 milhões de PL, doido. 8? É, 8 milhões de PL. Deixa eu ver isso aqui. Ah, não dá pra ver o preço, né? Mas que isso? 8 milhões é muito caro. Ah, a Leopard é o quê? É 5 milhões, né? É 5 milhões, é. Nossa, aumentou 3 milhões. Que isso? Por isso que tá tão difícil conseguir uma Kitsune assim, galera. Caramba, você tem Kitsune física? Tenho nada. Tenho nada? Eu não vi até hoje, você acredita? Eu não vi uma Kitsune física? Mano, o pessoal tá trocando rodo. Tipo, cara, os caras tão dando tipo um no de calo de fruta por uma física nesse naipe, tá ligado? Não, que isso, galera. Calma. Que isso? Sem meme, sem meme. Eu ia oferecer dois X-Money? Falei, não, dois X-Money tá bom. Caramba. Mas vamos lá. Deixa eu pegar minha Kitsune aqui. Já pega sua Leopard aí. Vou pegar minha Leopardzinha. É, vamos lá. Ele vai comer a física aqui, ó. Comendo uma Leopard física. Olha. Primeira vez. É, agora Kitsune. Agora Kitsune tirou aí o valor da Leopard. Não todo, mas tirou um valorzinho da Leopard, né? Que antigamente comia uma Leopard física, dava uma dor no coração. Agora, se eu ver alguém comendo uma Kitsune, eu falo, não, não, não. Eu te dou a permanente. Me dá essa aí. Eu vou jogar com God Human, Kitsune, Fox Lamp e Solgita. Você vai de quê? Eu vou de Leopard, God Human, eu vou tentar Coco e eu vou de Solgita também. Então, só bora. Eu tô pronto aqui. Você tá pronto aí? Tô pronto. Mas, pera, pera aí. Deixa eu pegar minha Kitsune. Minha Kitsune não, minha Solgita. Beleza. Ó, ó. Vou falar um negócio aqui que eu acho que você vai ficar feliz. Eu não estou de Shark. Finalmente trocou a Shark, eu acredito. É, por causa da velocidade, né? A Kitsune junto com o Mink? Meu Deus do céu, aqui eu sou a velocidade. E aí, tá pronto? Tô pronto. Então, só bora. Galera, eu falei isso porque às vezes eu tô gravando o Plague e aparece. Aí, do nada, ele vai me derrotar, eu ativo a Shark. Bora lá, vamos lá. Vamos lá agora. Ele é o Par de Contra Kitsune. Vamos ver qual que vai ser isso daqui, hein, galera. Ó, já vamos começar dando os ataques. Já tá com esses negócios aí, ó, beleza. Não, hoje eu ganho. Hoje eu ganho. É, é. Vamos ver aqui se a Kitsune vai ser essa garantidora de Bounty mesmo aí, né? Ai! Ó, já pega um clique. Não pegou o cliquezinho, beleza. Ó, opa, beleza. Venha, pode vir. Calma, calma. Deixa eu ver aqui, ó. Que eu posso... Opa, aqui, ó. Já fui lá, beleza. Buscou. A gente pode... Fica pra lá, não. Nossa, que difícil de acertar esses ataques da Leopard, viu? Ai! Ó, esse ataquezinho é bom. Esse é cedo, essa Kitsune. Meu Deus do céu. Ai! O que é esse? Meteu o combo. Beleza. É, eu errei o combo dela. Eu tinha visto, eu vi uma vez só o combo, eu já esqueci já mais ou menos como que era. E esse aí? O que você achou desse Fox Lamp aí, é bom? Ô, apelão, hein, mano? Apelão. De Ice, então? Tá. Ah, calma. Calma esse balaço. Nossa senhora. O cara tá com a mira. Mas você tá com ponto em espada ou você tá com aquele encantamento lá? Eu tô com... Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tô com ponto em espada, hein? É, você me deu um danão aqui, hein? Foi, foi. Deixa eu trocar. Pera aí, pera aí. Esse encantamento Strong Grip. O Kafa aqui me falou. Eu tenho uma espada com o Vandeira. Ele dá, tipo, 60% do dano total. Mas, mano, num combo isso ajuda muito. É, doido não. É roubado, roubado. Sem status, tu dá 60% do dano. Então, assim, é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo só tirar o combate aí, foi. Nossa, mas isso aqui vai ser difícil, viu? Caraca, isso aqui vai ser muito difícil, velho. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não sei se eu vou conseguir te acertar de Leopard, mano. Ah, é por causa da velocidade. Olha isso aqui. E eu nem ativei a raça. Pois é, então. O ataque dela é muito lento. Vai, bora, bora. Tô bora. Vamos lá, então. Olha lá. Busca muito esse C, velho. Olha, pra fugir. Quase. Mano, mesmo não for o dano, não tem como. Ai. Meu Deus, pegou ainda. Uh, errei. Tá, eu não lembro mais ou menos como é que é, né? Olha, já saiu do range. Nossa, isso é muito quebrado, velho. Esse daqui busca também, né? É verdade. Nossa, mas é muito rápido, cara. É muito rápido, mano. Hum, não tava. Nossa, o bombeta não pegou? Oh, pegou aqui. Vixe, esse aqui não tem como. Meu Deus. Ai. Ele pulgou, ele começou a sair sem animação. Meu Deus. Uh, errei. Foi pro lado. Oh, mentirada. Mentirada. Eu acertou nos ataques nada a ver. Um que eu erro, eu falo mentirada. Sai daí, sai daí. Uh. Ele caiu em herói aqui que diz. Você vai atrás, ó. Que isso, cara? Se eu ativar a raça, então. Meu Deus, já era. Nada que eu perdi você de vista. Meu hack não tá tão bom assim, não. Beleza. Nossa, esse ataque aí que é o quebrado, né? Esse X aí. O X, cara, pra mim é o C. E o Z também, assim, tá transformado. É isso aí, ó. Ele vai atrás. Ai, não tem nem o que fazer. Não tem nem, não tem como chegar em cima, velho. É o Nara, eu tô transformado isso aqui, cara. Opa, desviei. Nossa, não pegou, é. Não pegou, caraca. Meu Deus, medo. Toma. Ai. Ai. Meu Deus. Nossa, ainda acertei que tá. Olha aí, isso aqui busca de longe, olha isso. Nossa Senhora. Mas essa vez eu tô só duas paradinhas. Nossa, até o pique dela é chato, mano. É, rapaz. Essa fruta aqui. Não, é, filho. Toma. Não pegou? Não. Caramba. Como não pegou? Uhul. Tá, ele já pegou o jeito, galera. Vamos jogar. Calma. Calma, na calma. Ele já pegou o jeito e já. Aí, beleza. Nossa, ele já pegou. Taquei por ali só pra ver se pegava. Aí vem esse daqui, ó. Mandou teleguiado. Nossa, ele fugiu. Pois é, pois é. Ó, peguei ainda. Nossa, esse é. Que legal também, hein? Caramba. Pegou? Não pegou nada? Nossa, não adianta, cara. Mesmo que eu pegue, é difícil demais. Ah, mas acertei. Ela é muito apelando pra fazer essas coisas. Opa, calma. Nossa, pra chegar pra ficar é muito. Foi, vem. Olha isso, ela te esguia. Ele é muito lento, mano. O da coisinha aqui. É muito lento, cara. Aqui, ó. Tá pra cá. É a fruta do spam. É a fruta do spam, ó. Você vem correndo aqui, ó. Olha isso. Nossa, até o clique dela é horrível, cara. É muito forte. Parece que o clique dela dá uns 4k de dano, né, não? Cara, não faço ideia. Meu Deus. Pegou? Não pegou. Não. Oxe, deu dano no quê? Isso aqui que eu nem sei. Você usou o Cetra alguma vez, esse Fox Lamp? Usei, mas... Ele buga. Tem vezes que ele buga e acerta mesmo assim, tá ligado? Ai, ai, ai. Ah, não tem como chegar. Não tem como chegar, cara. Olha, pegou. Aí, pegou, mano. Ai, ai. Nossa, o bagulho é só solguito mesmo pra me socorrer aqui, viu? Oxi. Oxi. Tá. Nossa. Ai, acertei ainda. Bom. Acertei também, porra. Ô, pegou, hein? Pegou mesmo, viu? Agora eu só não posso mostrar. Ai, já era. Ai, beleza. Tá. Transformado, a Kitsune... Cara, é o que eu falei pra você. A Kitsune... Ah, o negócio dela é a velocidade. Porque você me estunou ali. Quando você viu, eu tava aqui atrás, aqui, assim, ó. Ih, véi. É muito... Nossa senhora. E pior que eu tava testando antes de Shark. Fica como se fosse uma Minkela. Agora vamos ver transformado. Agora. Ah, eu acho que eu vou me dar bem. Porque a Leo fica mais rápida também, não? Fica mais rápido. E o clique dela eu acho que buga mais do que a Kitsune. Às vezes eu tô aqui, você dá um clique aí. Do lado eu tô mudando. Pois é, pois é. E aí, preparado? Mas eu não... Vixe, pior que... Ah, mas tu também não pode usar arma, né? Então tá bem equilibrado. É, vai ser na força do spam. Aí, ó. Transformei. E bora. Só pra você falar aí, a gente começa. A leozinha com o gorrinho. Só bora. Só bora, então. Olha a diferença de velocidade. Bora. Bora. Leão corcunda. Poxa. Ó, beleza aqui. Vamos tentar acertar um de cliques aqui também. Nossa senhora. Mentira que não pegou isso aqui. Eu fui teleportado lá de trás. É, o clique dela buga. Ah, Dori, mas eu acho que no spam o Leo ganha, viu? Achar no quê? Eu acho que no spam o Leo ganha, mano. Será? Porque você pode dar baidana, mas eu acho que eu dou... Ah, não sei, né? Vamos ver, vamos ver. Olha, que aí, ó. Tá acertando também. Aí, com a gente ativar essa daqui, ó. Muito rápido. Não tem como não. Deixa ele ficar em silêncio, assim. Muito rápido. Nossa, agora que eu vou com pouca vida. Ó, quando você fica com esse foguinho aí também, você fica rápido, hein? Só que é o pulo dela. Meu Deus, cara. Só viu o bicho girando ali, tinha nem o que fazer, velho. Eita, poxa. Ah! Olha isso, velho. Nossa, mano, é muito... Cara, eu acho que é porque, por exemplo, por você ser mais rápido, eu acho que você consegue aceitar mais ataques assim. Porque muito tempo eu fico parado de stunado, por exemplo. Ou stunado, ou soltando algum ataque, alguma parada assim. É verdade, tem isso também. E ela, olha só, correndo normal. É porque eu tô com o pilote realmente também, né? Que eu falei, não, se é pra ser rápido, vamos ser rápido de verdade. O Flash? Mas ela... A primeira vez que eu peguei ela, eu fui tirar PVP assim, só pra ver como é que era. O pessoal comentando, não é a Kitsune, é o Sonic. Não, mas é... Até o X, o X parece o Sonic, pô. Joga aí pra tu ver. Acho que não dá ela transformada. É verdade. Transformada, eu acho que é mais, ó. Ah, é verdade. O X, sem estar transformado, quando pega, fica girando, né? É verdade. Ele fica parecendo o Sonic, velho. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Ó, vamos lá. A última saideira. Que aí eu vou de Leopard, aí eu vou sofrer na pele, o que é jogar contra um Kitsune. Meu Deus. Mas agora eu botei o pilote Realme também, viu? Vamos só... Ah, então agora o negócio vai ser disputa de Sonic contra o tigrinho do Cheaters. Mas, ó, eu tô spamando. Caraca, eu acertei esse aqui, não foi... Meu Deus, mas como eu tava lá atrás mesmo? Nossa, o cara combou. Nossa senhora, olha. Quase, quase. Corre, corre, Léo. Já, já deu sua era, já acabou, já. Agora eu vou abrir aqui, Kitsune. Olha, olha isso. Nem eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tô fazendo. Ai. Cadê ele? Nada pega. Nada funciona. Nada funciona, nada pega. Ó, pegou, tirou meu hack. Ah, poxa, 4K de dano já. Bom, tamo, tamo vencendo. Rapaz. Bombeta. Chegou, beleza. Fingi que fui e voltei, calma. Vamos lá, que eu fiquei muito confiante. Opa, esse aqui pega. Ah, pegou muito confiante. Mas, na verdade, aí eu fui ver, eu tô com 6 mil de vida só. Calma, calma, porque esse foguinho aí pega de longe. Ó, e agora ele tá rapidão. Não, Fih, agora eu tô mais, tô mais esperto. É, eu tô vendo, tô vendo. Só, 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 só tô esperando você segurar o Z. Segurar o Z, eu já vou pra cima já. Caraca, mas você recupera a vida muito rápido também. Tem bofa de vida essa fruta também? Cara, não sei. Ai! A velocidade desse bicho, cara. Ah, peguei. Primeira vez que eu acerto isso. Agora eu destransformei, ó. A leopatra não tem isso. Pode vir, pode vir. Cara, se eu te falar que eu tô jogando sem haki esse tempo. Meu Deus, tá dando todo esse dano, velho. Caramba, velho. Eu tava jogando sem haki. Tá, vai. Olha lá, o Sonic pegou. Esse aqui é bom também. Corre. Mas agora... Sonic, corre. Sonic, não. Ai, tá, pegou. Nossa, pegou. Ó, eu acho que eu ganhei, hein? Talvez sem transformação não dê pra mim. Calma aí, calma aí, calma aí. Que tá dando... Meu dano... O dano tá forte aqui. Não, eu vou ser sincero, Fiber. Acho que a era da leopatra acabou, viu? É, pelo visto. Eu tenho que se aposentar. Olha, pegou aí. Será que tá aqui, hein? Será que foi? Foi, olha. Nossa senhora, velho. O Z deu dano. É, cara. Galera... Esse aí foi seu ataque da Kitsune? Ou você jogou algum encantamento, alguma coisa assim? Foi o da Kitsune mesmo. O Z dela, que faz esse daqui, ó. Que aí pega na pessoa e fica lá um tempinho. Nossa, doido muito forte isso aí, velho. Cara, a Kitsune, ela é muito apelona, assim. Eu acho que a velocidade, ela transformada é apelona. Só que destransformada os ataques. Esse Z... Olha só, deixa eu te mostrar. Eu taco ele meio que pro lado assim, ó. Ele vai em você, ó. Aí fica nesse daí. Ele é teleguiado, né? É, ó. Aí depois dá esse daninho aí. É 2 mil de dano só. Mas isso igual ali no final do PVP, salva. Salva a kill. Mas a gente vai de haki. Joga de novo pra eu ver aqui. Pra eu ver. Mas eu quebro a haki. Quebra a haki. Meu Deus. E pelo que falaram, todos os ataques que quebram a haki, eu não sei. Olha o Sonic. É verdade. Muito bom, o Sonic. O Sonic tem como fugir, não. Agora é minha vez de sofrer. Agora é minha vez de sofrer. Não é muito justo porque esses três que a gente põe aqui agora, eu peguei bounty, né? Agora não vai ter como pegar bounty. Mas vamos lá. Minha vez de sofrer, galera. Deixa eu pegar a Leopard aqui. Antes de falar, vou apelar. Vou pegar a Leopard. Agora é minha vez de sofrer. Vou pegar a Leopard. Então, esperar sair do combate aqui. Agora é só a vez de virar o Sonic. E vamos ver. Cara, o Sonic tá apelado pela ação, hein, velho? Que isso? Não, tá um quebrado. Que isso? Tô aqui de Leopard. E eu vou tentar fazer a mesma coisa. que eu vou ir com a Fox Lamp de novo mesmo. Eu vou tentar trocar a minha arma pra ver se ajuda um pouco. Deixa eu ver. É, agora... Agora você tá com a velocidade, tá com tudo. Agora é eu que tenho que ver aqui o que eu posso fazer. Porque é, Leopard... Faz tempo que eu não jogo de Leopard, na verdade. Quando eu jogo é transformado. Spamando? É, não. É só a Spam. Se é pra Spam mais, pra Spam, é certo também, né? Tô pronto. Só bora, só bora. Agora pega a Leopard, é só chamar a Kitsune. Ó, jogou uns foguinhos aí. É, é esse foguinho aí que é o... Nossa, agora que eu vejo. Tô com metade da minha vida. Que é isso? Tava vendo que foi levado. Nossa, quase pegou. Não pegou. Puxa! Calma aí, calma aí, cara. Caramba, é muito ruim, né? Não, não, não. É hora de você pagar. Ó, não pegou em você? É hora de você pagar. É verdade. Barulhos e tu me convidou pra alguma coisa aqui. Sai! Sai de mim! Sai! Não! Eu ainda não aprendi a combar com ela, não. Mas é... Não, não, não. Que isso, rapaz. Que deselegança é essa? Vou pra fugir. É, tu boa. Tu boa mesmo. Quando foi minha vez, foi boa, né? Agora que é contra. Ai! Tá, poxa. Pega essa tochinha aí. Play também, viu? Poxa, não pegou você. Não vai fugir. Que isso? Nem queria fugir, eu só queria te acertar. Calma aí, rapaz. O cara tá só teleporta do meu lado. Que isso? Olha! Nossa! Ai! Vixe, esse Fox Lamp aí... É o que me quebra. É, o Fox Lamp tá boa pra... Pra fazer coisas. Ah, você acha que você ia dar TP aqui? Eu já pensei. Não vou... E vai dar TP? Eu já vou aqui e tal. Ih, pegou alguma coisa a não ser aí que eu nem sei. Ah, foi o final da Solgita. Vou jogar no aéreo aqui com o Kitsune. Olha o que eu subo também, viu? Ai! Mentirada! Nossa, é. Ele buga, ele buga. Mentir! Ai! Opa! Nossa! Beleza. Uuuh! Quase. Ô! O quê? Quase, quase, quase pegou também. O C é o quê? Tá, o C é esse aqui. Cara, eu nem lembro mais dos ataques. O quê? Pegou. Ainda vai sair pegando fogo, olha. É, rapaz. O quê? Ai! Vem, vem cá, vem cá que não acabou, não. Sai! Sai! Nossa, olha a velocidade disso, cara. Que roubado. Não vai, tá cercado o FBR. Não tem pra onde correr. Ai, eu tô com medo. Ai! Não! Caraca, essa tochinha é quebrada, hein, velho. É. Eu não tinha. Nossa, eu demorei pra apertar o negócio que eu queria. Nossa Senhora, eu tô com medo aqui. Nossa, ela é pra tentar acertar a solguita no cara. Eu nem sei o que aconteceu comigo aqui agora. Toma essa bombeta. No meio do God Yuma. Aí. Pegou um, pegou um taquizinho. Beleza. Pessoal, mesmo você foi pego aqui na parada. Foi. Pior que eu fui. Nossa Senhora! Nossa Senhora, é a Kitsune mesmo, né? Não tem jeito, cara. É a fruta mesmo. É a fruta do momento. É a fruta que vai dar bounty. Eu já sei que eu vou pra 15 milhões que é só fruta. Não quero saber, não. Mano, mas você viu? Mano, você viu? Eu acertei várias vezes ali com um X ali, teleguiado. Nada a ver, tá ligado? O Z também. Você acertava do nada. Eu tô pegando fogo aqui. Eu só vi a minha vida descendo. Agora é o momento. Da transformação. Você já pode transformar? Já. Aí, então bora. Aí, ó. Transformação. Agora é o momento, galera. Bora. Tá valendo, tá valendo. Eu tô com o PVP ativo? Tô com o PVP ativo. Corre nessa Kitsune ali. Nossa, pegou! Maravilha. É, olha. Ali o Pardin também não dá pra... Nossa, mas esse C dela é muito apelão, velho. Que isso. Olha. Olha ela chegando no cara, velho. Beleza, calma. Ah, mas esse X é lintinho, velho. É, o X é. É verdade, né? O clique? É verdade, já tem o clique. Poxa, mas eu joguei tu pro lado, tu me jogou pro outro. É, calma. Nossa, mas não pega nela esses ataques, velho. Não pega, tô te falando, cara. É muito, muito estranho. Olha o que eu pulo mais alto que tu, hein. É, é verdade. Tem que tomar cuidado. Não, mentira. Cara, você tá colado atrás. Caraca, mas o clique é difícil de acertar. É, o dela é também. Que isso, não pega? Ai, acertei em tu ainda. Olha isso. Nossa, olha os bot hunters. Nossa, ative o cintra, velho. Pega muito de longe, ele te puxa pra trás. Cara, não, aqui já tem o veredito, mas vamos a última. Vamos a última que a gente vê. Cara, não tem jeito, não tem jeito. O ser, eu falei, o ser transformado dessa fruta. É, assim, o cara vai fugir do nada, ele vai puxado pela cauda. O leopardo. Puxado pelos cabelos. É, bora lá, bora lá? Bora. Aí, ó, galera. Vamos tentar fazer uma tática aqui, ó. Assim, ó. Jogou pra cá, assim. Joga esse daqui. Pega esse daqui pra cá. Não foi, né? A gente ativa pra correr, porque agora é o momento de correr. Tomei dano. Já tomei, já. É, beleza. Mas, cara, por que que o ataque da coisa não... Ô, se eu tô tomando dano correndo. Cara, pra se acertar é só dano predict. Ah, tirei um pouco do teu haki ali. Ah, finalmente. O primeiro clique eu acertei. Mas quando pega não dá dano. Né, deu 1.500 de dano só. Eu nem sei. Será que ela tem resistência que nem a mamute? Acho que não, né? Tem, um pouquinho mais. Caraca, doido. Nossa, doido. Eu testei, eu tomei um combo. Eu tinha ficado com 3.000 de dano. Aí eu transformado, ele deu o combo de novo. Eu fiquei com 6.000 de vida. Quase do céu. Eu tô conversando aqui. O cara tá aqui, ó. Toma, toma. Mano, sabe o que que é estranho? É porque, tipo assim, eu te dou um clique e você tá muito longe. Não é que você aparece na minha frente tomando clique. É, dá um TP. Olha isso. Cara, meu Deus. A fruta que vai destruir o Bloxford. Pois é. Ah, beleza. Beleza. Calma. Tamo vivo ainda. Por enquanto. Nossa senhora. O cara passa igual o Sonic mesmo, véi. Eu nem lembrei de ativar a Mink, olha. Nossa senhora, olha. Pegou. Ai. Ai, vai lá. Não pegou. Toma, mais um clique. Ele de longe pra tacar você. Nossa, eu perdendo dano aqui, andando nesse fogo. Perdendo dano não, tomando dano, né? Eita, poxa. Nossa senhora. Tarnada, você tá com mais da metade da vida. Eu não subo mais da metade. Olha, sai. Sai daqui. Nossa, não foi. Não, não, não. Ai, tô com 100 de vida. Tô com 100 de vida. Tô com 100 de vida. Olha o clique. Cara, não tem como, cara. Não tem como. Sério, não tem como. Mano, vamos só fazer um teste aqui. Deixa eu pegar minha Ice. Vamos ver a Kitsune como é que vai ser contra a Ice, véi. Olha isso. Cara, deixa eu dar um reset aqui. Mas Kitsune, como você tem transformação? Ah, e você joga do jeito que você quiser. Ah, perfeito, então. Dá um refound aqui. Aqui, ó. Bota esse, esse, esse. Galera, vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Assim, porque já tá, já decidido aí qual que é a fruta mais apelona. Não tem jeito. Caraca, doido. Pior que eu achava difícil alguma fruta superar a leopardo, hein, doido? Nossa, né? Assim, questão de, do jeito dela, tá ligado? É, rapaz. Essa daqui do jeito que tá. Vamos lá. Tá valendo, vai. Cuidado com esse rapaz aí. Ó, que ele é muito rápido. Que isso? Tentou isso mesmo? Por pouco, hein? Por pouco, hein? Toma. É, rapaz, esse cara aí tá de saco. Ah, tá. Aham. Sei. Não, não. Vou ali. Deixa você quieto aí. Bom que tomou uns turnzinhos. Antes de você aí, tem que tomar um dano. Vai sair sem pagar. Eu já sei no que eu tenho que prestar atenção em tu. Já sei. É. Não, mas não. Pode ficar tranquilo. Ai. Da hora que eu errei. Legal. Top. Ah, beleza. Agora ele acertei esse aqui. Foi só um foguinho, cara. É. Tá um foguinho. Ih, assim, ó. Eu sei essas intenções. Ai. Ai, apertei errado. Pois é, já era. Calma. Hum, achei que era você que tava vindo. Calma aí, galera, que ele sabe minhas intenções. Ah, é aqui ficou mais de boa pra mim, eu acho. Ele vai vim com aquele C lá, mas o resto não pega tão bem quanto parece. Aqui, ó. Você pegou. Ah, destransformou. É claro. Tem que usar minhas vantagens, né? Calma essa bombeta aí na mesa. Ai. Cadê ele? Aqui, ó. Não pegou? Não pegou. Você acredita? Sonhar. Nunca desistir. É. Ter fé. Eita. Não, não. Calma aí. Essa bombeta aí. Nossa. O cara sabe jogar com essa arma, velho. Ó a bombeta. Nossa, me derrotou. Aqui ele ganhou. Tomei dano? Não tomei dano aqui, não. Calma. Ah, mentira, mentira, mentira. Caramba, teleguiado, cara. Que isso? Eu ainda olhando de longe, pensando. Não, agora vai. Eu vou uma saideira. A última, a última. Que eu não me contento de eu não acertar um combo, cara. Eu quero te mostrar assim, ó. Esse é o meu combo de Fox Lamp, mas não vai. E esse é o meu combo de Kitsune. É. Toma aí, ó. Como é que você fala? Bombeta? Toma essa bombeta aí, ó. A bombeta. Toma essa bombeta aí, ó. Olha, Sonic. Ah, tá. Não, beleza, então. Acertar todos os ataques de mim? Comprou o jogo, é? Tal, como é que eu posso fazer aqui? Se eu puxar ele com um C, aí eu faço assim, assim. Ah, tá. Eu tô tomando dano do negócio que nem tá perto de mim. Mas essa, eu grito é toda bugadona dele. Ó, quase. Não. Aqui. Meu Deus. Ô, esse você não pegou não, pegou? Aí, ó. Nossa, velho. Agora foi o combo. Caramba, velho. Não, o C não pegou não. O C não pegou não. Esse combo tá apelão porque essa Fox Lamp, cara, ela faz... Tipo, você dá o Z e já vai pro próximo ataque. Aí você vai chegar perto só usar o Z aqui, assim, ó. E já era. Mas eu acho que esse aí não seria melhor com o Sanguine Art? Também, né? Que você recuperava a vida. Eu fiz com o Sanguine Art, só que depois do Z, pra acertar o C, é mais complicado. Porque o C da Sanguine Art, às vezes, ele vai pro alto à toa. Do nada, o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, você tá aqui. Aí você dá o ataque aqui e o negócio vem aqui, ó. É, mas é por causa da Fox Lamp, não é isso aí? Não, sempre foi assim. Antes de ter a Fox Lamp, pra mim, ele sempre bugou assim. Caraca. Mas aí, vamos lá. Veredito final. Qual que você acha mais apelana? Tá óbvio, né? Já sabe, já sabe a resposta. De 0 a 10, aí, qual nota você dá pra Kitsune na questão de ser apelona? Não de ser, assim, de estragar o jogo, né? Porque você já sabe, quando todo mundo pegar Kitsune, não vai ter outra fruta aí pra gente jogar contra. Mano, assim que ela aparecer na loja, acabou, filho. Acabou o PVP, acabou tudo. É Shark V4. Se você quiser jogar contra, é Shark V4 e ainda chorando. Porque hoje eu derrotei um em Shark V4. Hoje eu derrotei um em 7 Shark V4. Caraca. Kitsune nível 11. E eu também acho Kitsune a mais apelona do jogo, sem... Sem dúvidas. Não tem nem o que discutir, é. Sem dúvidas. E, galera, o canal do Plague tá aqui na descrição, dá uma passada lá. Comenta o que você veio pelo vídeo aqui, ó. E vamos lá. Cara, eu tô... Não sei o que pensar mais agora do... Porque a gente tá privilegiado que a gente tenha Kitsune, né? Mas quando todo mundo tiver... E os caras vão segurar essa fruta aí por meses. É. Porque ela é boa pra farmar também. Porque o clique dela não deixa os NPC te acertar. Ela é roubada. Mas tu nem falou, né? Tu chegou a ver a fruta do dinossauro? Talvez ela seja melhor, pô. Que dinossauro? Tu não chegou a ver a fruta do tiranossauro rex que vai lançar? Ah, vai lançar. É? Sério? Aham. Eu tava sabendo disso, não. E eu acho que ela vai ser melhor. Não, não sei se vai ser melhor que Kitsune, não. É porque eu tô por fora, que eu tava viajando. Adiantei um monte de vídeo, fui viajar e voltei. Por isso que eu demorei a soltar vídeo da Kitsune também. Pois é, doido. Tem uma fruta do dinossauro que tá muito apelona aí. Os ataques dela tão pegando em área. Tão um bagulho todo, entendeu? Cara, vai virar a disputa. Vai chegar um tempo que o Black Fruit vai ser batalha de Super Saiyajin. Só explosão pra lá e pra cá. Quem tem celular lento já era. É. Eu vi a galera comentando assim. Black Fruit, chega de fruta zoã. É. Tá na hora, né? Tá na hora de acabar um pouquinho aí. Vamos voltar às frutinhas normais. Ai, cara. Muito bom. E a palavra de hoje é apelona. Comenta pra saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela na sala fanart do Discord ou me marca no Instagram, underline, UFBR, underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E... E... Legenda Adriana Zanotto